Não sei o que tá acontecendo Deve ter agarrado Agarrou Mãe do céu, agarrou o negócio Agarrou, soltou, desgarrou Então é, acho que foi Bem, bom dia, boa tarde, boa noite Hoje eu vou Fazer uma musiquinha pra vocês Amém É isso Nessa época eu fiz isso, sei lá Dei vontade de tocar o bandolim Aí É o bandolimzinho É o bandolimzinho, bonitinho o bandolim Eu podia ter comprado O brasileiro, né Que ele lembrou a guitarra portuguesa Mas eu não sei nada Eu gosto mais do modelo americano Tá quase pra levar no bolso, né E sabe qual a parte mais engraçada Dessa história Eu já estudei baixo de uma queda Que ele trombou, ele desse tamanho Mas enfim Ai, ai, brincadeiras à parte Vamos pro Pro que interessa, né Vamos lá, cadê Ah, tá Como o pessoal que me acompanha No Instagram sabe Ontem eu fiz uma livezinha Falando sobre livros, né Inclusive tem até um erro de gravação Dessa aula de ontem Aula, enfim Dessa aí, vídeo de ontem Né Que eu pensei que o microfone Divesse desligado Mas o microfone tava ligado Eu achei que tava desligado Aí eu parei de gravar Enfim Aí foi isso, né Mas enfim, vamos lá A guerra cultural De Stephen R.C. Hicks Como a pós-modernidade Criou uma narrativa De desconstrução do ocidente Nós temos aqui Né Opa Lenin Aqui embaixo nós temos Nietzsche Aqui nós temos Marx E aqui nós temos Foucault Eu costumo dizer que Se você pegar uma porção Uma porção de Rousseau Uma porção de Marx Uma porção de Freud Você tem um milkshake Você tem uma vitamina de Foucault É mais ou menos isso Mesmo como eu entendo Vamos lá A capa a gente já leu Como eu tenho feito Eu vou ler a orelhinha A orelhinha Vou ter que falar primeiro Sobre o autor Vamos lá Curiosamente Nesse livro Não tem muitas informações Sobre ele Então eu vou pesquisar Em outro lugar Vai estar na descrição Do vídeo, tá Vamos lá Stephen Ricks É um filósofo canadense Americano Ele leciona Na Universidade De Rockford Onde também dirige o centro De ética E de empreendedorismo Ricks obteve seu bacharelado E mestrado em arte Pela Universidade De Guelph E seu doutorado em filosofia Pela Universidade de Indiana Bloomington Como eu falei ontem Quem tiver interesse Em Em coisas relacionadas A música A A Universidade de Indiana Tem uma coleção Bastante interessante De livros de música Eu tenho alguns Por ali É ali Tem uns ali Tem uns ali Né? Enfim Mas eu vou falar Agora de Guerra cultural Vamos lá Com base Em uma detalhada Análise filosófica Stephen Ricks Explica Como determinadas Ideias Né? Que ideias são essas? A reação cética Ao iluminismo As premissas Coletivistas A consciência Da crise Do socialismo real Né? Porque Né? Serviram de fundação Para a emergência Da nova esquerda Pós-moderna Quer dizer A esquerda pós-moderna Sabe que Né? Sabe que O socialismo É uma porcaria É um ponto final Mas eles continuam insistindo Nessa merda Enfim Para a esquerda Para a emergência Da nova esquerda Pós-moderna Essas ideias Foram adotadas Vou mostrar o livro Para vocês E eu saio um pouquinho Essas ideias Foram adotadas A pena Não apenas Por motivos teóricos Mas também Por motivos políticos O relativismo Comunismo Presente nas ideias Pós-modernas Permitem que a esquerda Possa de uma vez só Subjugar seu adversário E manter sua fé Num projeto coletivista Que a história Já demonstrou Inviável Comunismo Não dá certo Em lugar nenhum Socialismo Não dá certo Em lugar nenhum Nunca deu O pós-modernismo É definido Por uma atitude De ceticismo Ironia Ou rejeição Aos estudos Consagrados De toda a trajetória Humana Em outras palavras Para eles Só existe o agora Tudo que foi feito Durante dois mil anos De história Durante toda a existência Da humanidade Para eles Isso é besteira Quer dizer Tudo que possibilitou Que nós estivéssemos Aqui agora É besteira Como é que eu vou explicar Isso de maneira Mais clara A preocupação deles Enquanto é a decoração Da casa Eles querem explodir A fundação E as paredes Quer dizer Não vai ter casa Para decorar Não vai ter casa Para decorar A gente sabe Que não dá Para pendurar Quadro É uma parede Que não existe Porque o quadro Vai cair É também Extremamente crítico Que a pós-modernidade É extremamente crítica Crítico da racionalidade Do iluminismo E concentra Seus esforços No papel Da ideologia Para a manutenção Do poder político E econômico Frequentemente Propõe a flexibilização De conceitos Ou tenta Ressignificar ideias A fim de estabelecer Suas narrativas Quase sempre Impossíveis De se ver verificadas Afinal Sua proposta É manter-se Num ambiente Das incertezas Essa é a sua Principal arma política Sabe quando você Vai assistir Uma apresentação De doutorado E tu fica lá Duas horas Vendo calango Falar de um bagulho Que você não entende E tu faz uma força Desgraçada Para entender Alguma coisa Aí ele conclui Conclui Porque é cru Agora ele é cru Ele conclui o trabalho Com a frase Ou não O que dizer O maluco passou Vamos lá Quatro anos de graduação Dois de mestrado Seis mais quatro De doutorado Dez anos O desgraçado Passou dez anos Dentro da faculdade E não tem certeza De nada Véio Tu não tem como Levar a sério Uma pessoa dessa Filho Por favor Não dá Não dá Dez anos de faculdade Dez anos Dentro trancado Dentro da universidade Que o cara Não sabe nada Porque ele não tem Certeza de nada Ou não Por que ele está lendo Por que o cara Está lendo Não entendo Não entendo Vamos lá Gustave Maltaz Ele é diplomata Doutor na administração Pública pela Universidade de Linóis De Chicago Faz um comentário Sobre esse livro A transformação Da esquerda Ao longo dos últimos 150 anos Do socialismo científico A atual esquerda Pós-moderna É um fenômeno É um dos fenômenos Mais intrigantes Da política contemporânea Como pode a esquerda Que antes fundamentava Suas pautas Na razão E na ciência Ter aderido A ideias relativistas De que a verdade Não existe Por que abandonou A agenda materialista Como a socialização Dos meios de produção Para agora Dedicar-se A manipulação Da linguagem Ao politicamente correto Por que a esquerda Que se pensava Universalista Em sua defesa Da classe trabalhadora Agora promove A divisão das pessoas Em infinitos grupos Minoritários Como as políticas Identitárias Baseadas em raça Gênero e sexualidade Neste livro Stephen Hicks Detalha todo o percurso Que culminou Na estratégia Pós-moderna Da esquerda Contemporânea Aí nós temos aqui Agora um comentário Do Jordan Patterson Que é um psicólogo Canadense Também se vocês quiserem Procurar ele no Instagram No Youtube Enfim Vocês vão achar Bastante coisa dele Se você quer crescer Assista Se você não quer crescer Enfim Vai lá Xinga ele É muita pedrada Na orelha Enfim O que o Jordan Patterson Fala Nossa cultura Se encontra atualmente Envolvida Em uma guerra De ideias E essas ideias Precisam ser compreendidas É o que ele fala Sobre esse livro Vamos ver aqui O índice Índice Index Sumário Enfim E essas coisas Com nome parecido Quais são os termos aqui Do outro lado Dos Dos históricos Eu não falei Porque o índice Era gigantesco Era duas páginas De índice Então Vocês não Acho que eu li só uma coisa Ou outra Que eu achei Que me chamou muita atenção Mas aqui Como é pequenininho Dá pra fazer tudo Vamos lá Lendo o Sumário O que é O pós-modernismo O ataque Do contra-iluminismo A razão O colapso Da razão No século XX A atmosfera Do coletivismo A crise Do socialismo Estratégias Pós-modernas Aí tem um apêndice Liberdade De expressão No pós-modernismo Da arte moderna A pós-moderna Beleza Outro livro Também falando Sobre Guerra cultural Ó Muito bom Ah Esqueci de falar Esse aqui É da editora Aves raras Tá Esse tem aqui O Nietzsche Rabiscado Ó E o E o E o O Carlos Marcos Aí ó O Calmorx Aqui tem o Lenin Bonitão Genocida E aqui nós temos o O Foucault O careca Lá aqui Sei lá Se eu tirar o nariz Fica igual o Voldemort É Guerra cultural Né Da editora Eclésiai Vamos lá Como vencer a guerra cultural Um plano de debate cristão Para uma sociedade em crise Oh meu Deus Ele é um cristão fanático Não Seu filhozinho De boa mãe Não Para quem não sabe O cristianismo é responsável Por uma coisa Chamada Universidade Só existe Universidade No ocidente Por causa Da igreja Então Se você hoje Tem um título acadêmico Você tem que agradecer A nosso senhor e salvador Jesus Cristo Costando ou não Porque foi em nome de nosso senhor e salvador Jesus Cristo Que a igreja fez a universidade Então se você Ateu Só tem Um título acadêmico Por causa do Jesus Que você odeia É fato histórico E você não pode negar isso Falando de quantas Vocês são cientistas E a ciência E a história É uma ciência E a história Diz que quem inventou A universidade Foi a igreja E a igreja Enfim Catequizava Então ela levou Em nome de Jesus A questão Da universidade Então você Ateu Que detesta a igreja Só tem um título superior Por causa da igreja Que você detesta O autor desse livro É Peter Crift Peter Crift É professor de filosofia Do Boston College Onde leciona Desde 1965 Palestrante Dotado de bom humor E clarezas incomparáveis Ele tem sido Clareza incomparáveis Ele tem sido convidado Para ensinar Em várias instituições E universidades Seminários Educacionais E religiosos Em todos os Estados Unidos O professor Crift É autor De mais de 70 60 livros Sobre filosofia Cristianismo E apologética Incluindo os títulos As melhores coisas da vida O manual do peregrino moderno As melhores coisas da vida E o manual do peregrino moderno Também publicados Pela Eclesiae Ele também publicou Os diálogos fictícios De Sócrates Encontra É uma série de diálogos fictícios Chamada Sócrates Encontra Sócrates Encontra Fulano Beltrano Blá Enfim Que ele encontra O Sócrates Ficticiamente Encontraria Outros filósofos Você tem Sócrates Encontra Marx Sócrates Encontra Kant Sócrates Encontra Descartes Ruhm Freud E vários Trechinhos do livrinho Fragmentos da orelhinha Isso aqui Pelo que eu estou percebendo Pelo que me parece Está dentro do livro É bem verdade Que este livro Ofenderá muitas pessoas Precisamente pelo motivo Que fascinará Outras tantas Este livro Não é somente Sobre uma guerra Uma guerra cultural Uma guerra espiritual É uma jihad Este livro é Ele próprio Um ato de guerra Contra Os que fazem a guerra Aí esse é comentário Não é um livro dedicado Delicado com uma Não é um livro delicado Como um violino Pelo contrário É mais parecido Com uma trombeta Alta e estridente Em um campo de batalha Obviamente A trombeta Funciona melhor Do que um violino Venceremos Venceremos a guerra Porque não importa Quantas vezes Caímos Quantas vezes Falhamos Em ser santos Não importa Quantas vezes Falhemos no amor Nós nunca 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 desistiremos Venceremos Porque somos O corpo de Cristo E Cristo é Deus E Deus é amor E o amor Nunca 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 desiste Muitos cristãos Caíram na armadilha De proclamar Paz, paz, paz e paz Quando não há paz alguma Oh, há paz, há paz Não tem paz nenhuma Escondem-se dos assuntos Que os pressionam no dia a dia Acreditarão Que resistir a cultura dominante É inútil Escondem-se dos assuntos Que os pressionam no dia a dia Acreditarão 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 Desculpe Acreditaram Que resistir a cultura dominante É inútil Ao mesmo tempo Outros cristões Cristãos Cristões Oh, cristões sou eu Um cristão Outros cristãos Afoitos Declararam guerra Muito cedo Confundindo possíveis aliados Com inimigos Em como vencer a guerra cultural Peter Crift Nos chama para a batalha Os cristãos Têm que entender A verdadeira natureza Da guerra cultural Uma guerra entre a cultura Da vida E a da morte O autor Identifica os inimigos reais Que estão diante da igreja E indica os principais Campos de disputa Por fim Ele nos dá Uma estratégia Para a luta E equipa os cristãos Com as armas necessárias Para uma campanha bem sucedida Acima de tudo Crift nos assegura Que a guerra Pode ser vencida E de fato será Para aqueles que acreditam em Cristo A vitória está garantida Porque o bem triunfa Sobre o mal E a vida vence a morte O amor Nunca desiste Nós também não Vamos ver como é que está O índice Sumário É, ele é pequeno É só uma página Eu vou lê-lo Lê-lo aí Estamos em guerra Um alerta Capítulo 2 A identidade dos nossos inimigos Principados e potestades Capítulo 3 Em que tipo de guerra nós estamos? A verdadeira e a falsa guerra espiritual Capítulo 4 O princípio fundamental De todas as guerras culturais A lei de golfe Nunca ouvi falar no golfe Mas eu vou Assim que eu ler Eu saberia que é o golfe Lembrando que esses livros aqui Esse do outro vídeo Eu abri, né? Eu abri há pouco tempo Chegou há pouco tempo para mim Eu estou Mostrando para vocês Em primeira mão Não linda Estou só dando Uma passagem aqui para vocês Uma passam Uma passam Para ficar fofo Uma passam Que é inclusive uma Uma passam é uma Meu Deus É uma jogada Uma jogada de xadrez Que se não me falha a memória Ele acontece só com o peão Eu acho que é isso Não me lembro corretamente Muito tempo que eu não mejo com xadrez O plano de batalha É do nosso inimigo A estratégia de satanás Para o terceiro milênio A batalha mais violenta A guerra do sexo Arma secreta Que trará vitória Os santos Treinamento básico Como ser santo O prognóstico da vitória Por que venceremos Isso aí Isso aí Isso aí Aqui no começo Começa a falar na introdução No começo Você começa a falar Claro Vai começar a fazer o que Aquela questão De botar um contra o outro Os conservadores Contra o liberal Enfim Hétero contra gay Branco contra preto Homem contra mulher Enfim Essa coisa que a gente Inclusive viu aqui Das minorias Então basicamente Eles se completam Por isso que eu trouxe em blocos Mais dois livros Dá também Aves raras Antes que eu passe pra cá Eu quero fazer um apelo Para vocês Por favor Aproveitem Enquanto ainda dá pra comprar Alguma coisa Enquanto ainda é possível Acessar o outro lado Da moeda Porque do jeito Que a coisa anda Vai fechar Empresas de jornalismo Tem um carinha lá Nos Estados Unidos Que fala sobre Nosso amigo Xandão Censuraram Várias revistas Canais de televisão Enfim Empresas de comunicação O pessoal do Brasil Paralelo Faz documentário A Jovem Pan Vocês sabem que está sendo Censurado O pessoal está sabendo Que a decisão Dos amigos do Xandão Quem acompanhou sabe Que a decisão deles É crime contra a Constituição Porque eles mesmos Assumem isso na decisão Então Aproveitem pra ler Enquanto é possível Porque em breve Eles vão fechar editoras E vão começar A tocar fogo em livro Que nem um pessoalzinho Na década de 40 Lá na Alemanha Aguarde Se essa porcaria ganhar Tu vai ver O inferno Que a gente vai viver Voltando aos livros Teorias cínicas Críticas Enfim A capa é muito divertida Bem divertida Graças a gente Colorida Teorias cínicas Críticas Como a academia E o ativismo Tornaram a raça Gênero e identidade O centro de tudo E por que isso prejudica Todos A gente vai parar Pra pensar bem Acaba que esses três livros De certa forma Fazem um bloco De conhecimento Trabalha meio que junto É como se um completasse o outro Não É esse aqui já Vamos lá É Helen Plucrose 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 Ou Plucrose Aí ó É sobrenome aí Que eu Enfim Não Não tenho certeza Como pronuncia E James Lins É até um alemão aí Também De área de música Oh meu Deus É o Harnon 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 Eu tenho que ter muito cuidado Pra falar com ele Que sou esse nome Porque As vezes é um palavrão Sem querer Enfim Né É complicado pra mim Falar Harnon 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 Então eu prefiro falar Engraçadinho Do que Do que assim Enfim Guardarrão De um deve Mas vamos lá Comentários Sobre esse livro Comentários Sobre esse livro Eu vou ler Aqui na primeira Orelhinha Tem comentários Sobre esse livro Aqui atrás Fala um pouco Sobre os autores Deixa eu ver Se o Indicial O índice Dá pra falar Dá pra falar Índice Sumário Indates Vamos lá Stephen Pinker Autor E professor Da universidade De Harvard Harvard Entendeu Ele é Professor De Harvard Tá falando Sobre esse livro Harvard Falando Professor De Harvard Falando Sobre este livro Pra quem gosta De um De um canudo Acadêmico Professor de Harvard Falando Sobre esse livro Muitas pessoas Estão perplexas Com a onda De guerra A onda De guerra De justiça Social Que transbordou Do meio Acadêmico E inundou Outras esferas Da vida De onde veio Que ideias Estão por trás Disso Aqui estão As raízes Intelectuais Surpreendentemente Superficiais Dos movimentos Que aparece Estar engolindo A nossa cultura Aqui neste livro Agora é Peter Bogot Peter Esse nome aí Se vocês conseguirem Ler isso aí Pra mim Eu agradeço Porque eu não consigo Pronunciar isso direito Não Desculpa Eu sou burro demais Pra isso O Peter Ele fala Este livro Este livro É o livro Mais importante Do último quarto Do século É teoria de campo Unificada Para o desenvolvimento Econômico Social E político Na civilização Ocidental Agora nós temos O Peter Ele é Professor Na universidade De Portland E ele é PHD Entendeu Um PHD Pra pessoal Gosta de título Acadêmico Um PHD Tá falando bem Desse livro Então cara Se você gosta De título acadêmico Um PHD Recomenda Compre o livro Vamos lá Outro Alan Socal Socal Com K Necarol Com K Socal Alan Socal Necarol Com K Os autores Traçam as origens Dessas Dessas Novas cruzadas Com uma prosa Clara Eles demonstram Que as lutas Por justiça social São mais fortes Quando baseado No respeito Pelas evidências Razão E debate livre Indicam O dano Que os militantes Da justiça social De mente fechada Estão fazendo A causa Da justiça social Né Nesse caso Justiça social Em minúsculo E oferecem Estratégias práticas Para evitar A pseudociência Nos estudos Acadêmicos Vamos lá Ó Aqui as costas Do livrinho Ó Isso aí Né O pessoal Gosto de um crítico Vamos ser crítico Mas de verdade Você já ouviu falar Que a ciência É sexista Ou que certas pessoas Não devem praticar Yoga Ou cozinhar Como da chinesa Ou ouviram Que ser obeso É saudável E que não existe Tal coisa De sexo biológico Ou que apenas Brancos Podem ser racistas Já ouviu disso Você já ouviu Essas baboseiras Na universidade Eu já ouviu Essas baboseiras Na universidade Enfim E todo mundo Que passou Pela universidade Recentemente Já ouviu Esse tipo De baboseira Você está confuso Com essas ideias E se perguntam Como elas conseguiram Desafiar A própria lógica Porque não tem lógica Nenhuma Neste livro Helen Blue Cross E James Linson Documentaram A evolução Dessas ideias E suas origens Grosseiros No pós-modernismo Francês Para o seu refinamento Dentro dos campos Acadêmicos Militantes Os autores Alertam Que a proliferação Desenfriada Dessa crença Antiluminista Representa uma ameaça Não apenas Para a democracia Liberal Mas também Para a própria Modernidade Embora reconheça A necessidade De desafiar O conceito De que não Vivemos Numa sociedade Totalmente Justa Blue Cross E Lindsay Analisam Como tantos Estudos Ativistas Frequentemente Radicais Prejudicam Justamente Os grupos Que afirmam Defender Vamos lá Vamos lá Primeiro capítulo Pós-modernismo Segundo capítulo Virada Para o pós-modernismo Aplicado Terceiro capítulo Teoria Pós-colonial Teoria Queer Teoria Crítica Da raça É interseccionalidade Feminismos E os estudos De gênero Estudos Sobre Deficiência E sobre o corpo Gordo Meu Deus Eu sou gordo O que ele quer estudar Toma da minha barriga Estudo acadêmico E pensamento Sobre justiça social Próximo capítulo Justiça social Em ação E último capítulo Uma alternativa A ideologia Da justiça social Eu vou até ver Esse negócio De pós-colonialismo Que é na página 65 Vou tentar dar um olhar Passar o olho rapidinho Eu não ia fazer isso não Mas Eu tenho que ver Um negócio aqui Que eu já tinha percebido De você Teoria pós-colonial Desconstruindo o ocidente Para salvar o outro A teoria pós-colonial Procura Desconstruir o ocidente Como vê E esse ambicioso Projeto de demolição Foi sem dúvida A primeira emanação Do pós-modernismo Aplicado Ao contrário Das teorias De raça e gênero Que já tinham desenvolvido Linhas de pensamento Razoavelmente maduras Antes Do pós-modernismo Se estabelecer Nos estudos Da cultura A teoria pós-colonial Derivou diretamente Do pensamento pós-moderno Além disso A teoria pós-colonial Surgiu Para alcançar O propósito específico A descolonização Ou seja A destruição sistemática Do colonialismo Em todas as suas Manifestações E impactos É Realmente confirma O que eu já tinha pensado A decolonização Na verdade É uma nova colonização Eles querem destruir A cultura Que já está aí No caso do Brasil Desde 1500 Chegou em 1500 A cultura europeia Foi se fundindo Com a cultura local Misturou Com um pouquinho de índio Um pouquinho de africano E a que a gente tem hoje Então o que eles resolveram Resolveram Que vão decolonizar O que isso significa Que eles vão destruir Tudo que veio da Europa Inclusive o cristianismo Você cristão de esquerda A sua igreja Vai queimar Se você continuar Apoiando Essas baboseiras Você não pode fazer isso O cristianismo É a cultura A religião do colonizador Se você quer destruir A colonização Você vai destruir o cristianismo Você está apoiando isso Você cristão de esquerda Outro livro O fanatismo ideológico É as origens Dos cultos revolucionários De Albert Albert Mathieu Mathieu Ele é francês Mathieu É francês Também da editora Aves raras Aves raras Ok Vamos lá Por maiores que sejam As diferenças Do conteúdo discursivo Opa Por maiores que sejam As diferenças Do Cadê? Me perdi Do discurso Do conteúdo discursivo Entre o revolucionário Que combatia o capitalismo Com o fuzil E aquele que combate O machismo Com o iPhone A forma do culto Que A forma do culto Que um e o outro Praticam É exatamente a mesma Pois Quais são as crenças E práticas Comuns dos revolucionários? Segundo Mathieu Todos eles derivam Dos teóricos Iluministas do século XVIII Principalmente Janjá Coussor Esses teóricos Se preocupam muito Com o que hoje Chamamos de questão social Todos construíram Mais ou menos Sua futura cidade Todos acreditam Na onipotência Das instituições Sobre a felicidade Dos homens Todos acreditavam Que Bastava mudar as leis Para melhorar a sociedade E até regenerá-la Em suma O homem pode melhorar Suas condições Indefinidamente Modificando o organismo social O organismo social Pode e deve ser Um instrumento De felicidade Mas De um instrumento De felicidade A um objeto De veneração De adoração Há apenas Um passo A Albert Mathieu Mathieu Mathias Albert Mathias De Albert Mathias Foi 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 Opa De Albert Mathias De 1874 A 1932 Foi um historiador francês Mais conhecido Por sua interpretação Marxista Da revolução francesa Polemista Vigoroso Argumentou Que o conflito De classe A partir da revolução Iniciada Em 1789 Colocou a burguesia Contra a aristocracia E depois Esta Contra O Proletariado Foi o quebra-pau Entre os burgueses E os aristocratas Que botou os aristocratas Contra os proleta Pro Mathias Viu a revolução francesa Como o primeiro estágio Crítico Do que viria a fomentar Em muitas Do que viria a fomentar Em muitas nações Uma ditadura Em nome do proletariado A ditadura Do proletariado Ele traz Nesse trabalho As experiências De quem esteve Envolvido Com esses eventos Pois foi membro ativo Do partido Comunista francês Em 1920 De 1920 A 1922 Em 1930 Atacado Por historiadores Estalinistas Foi condenado Entre aspas Como adversário Da revolução proleta Em sua própria defesa Depois Desses eventos Ele apresentou Uma crítica severa Ao stalinismo Vamos lá Neste clássico Publicado na França De 1904 E pela primeira vez No Brasil O historiador Albert Mathias Apresenta Um profundo Um profundo Estudo Sobre o fanatismo Político Que foi a base Para sua tese De mestrado Na universidade Sorbonne Sorbonne Mestrado em Sorbonne Para quem gosta De título acadêmico Isto aqui É um mestrado Em Sorbonne A sacra santa Sorbonne Onde tanto professor Foi lá E volta Para ser divinizado No Brasil Ó grande Deus sorbonista Então Essa aqui Também é de Sorbonne Ao examinar Os cultos Das revoluções Francesas E Bolchevique Sua obra Consegue lançar luz Sobre toda A política contemporânea Quem acompanha O noticiário Político e cultural Observa A imensa Variabilidade De formas Com que o movimento Revolucionário Se faz presente Embora haja Uma relação De identidade Entre os antigos Trabalhistas E os novos Progressistas O cerne Dos perspectivos Dos cursos É bem diferente Se os revolucionários De ontem Falavam em Neoliberalismo Reforma agrária Distribuição de renda E os direitos Dos trabalhadores Os de hoje Concentram-se Em questões De divisões Identitárias Raciais De gênero E etc Os de ontem Combatiu a intolerância A corrupção E a perseguição Política Os de hoje Não se envergonham De fechar os olhos Para os escândalos Se for para defender Sua causa ideológica Este livro É uma lanterna Na selva escura É uma ferramenta Indispensável Para quem deseja Ô mamãe Compreender o que era Em que vive Para compreender A era em que vive Saber do que fala E agir com propriedade Depois de lê-lo Você não verá mais O mundo Com os mesmos olhos Mestrado Tese de mestrado Aprovado em Sorbonne Ok Para você que curte Um título acadêmico Lê aí Vé Vamos lá Vamos lá Tem título e subtítulo Eu lerei só o título Para não ficar muito gigantesco Nós já estamos com quase 40 minutos Eu falando pelos cotovelos Então vamos lá Primeira parte A religião revolucionária Capítulo 1 Ponto de vista negativo Nos estudos dos cultos revolucionários Capítulo 2 Características do fato religioso Olha eles falam do Orca Capítulo 3 Da existência de uma religião revolucionária Capítulo 4 O credo comum dos revolucionários E sua origem na filosofia do século XVIII Capítulo 5 A fé revolucionária e suas primeiras manifestações Capítulo 6 Caráter religioso da nova fé Capítulo 7 Simbolismo revolucionário Capítulo 8 O fanatismo revolucionário Capítulo 9 As práticas e as cerimônias Capítulo 10 Festas cívicas Cadê eu? Eu estou aqui Festas cívicas Capítulo 11 As orações e as canções patrióticas Você está percebendo Que o revolucionário De certa forma Também é nacionalista? Tem Agora junta Junta essa ideia do revolucionário nacionalista É que existe nacionalista que não é revolucionário Existe revolucionário que é nacionalista Sorbonne Sorbonne Aprovado em Sorbonne Leia Pelo amor de Deus Gente Pelo amor de Deus Vocês precisam comprar essas coisas Sério Vocês precisam ler esses troços E aproveita Aproveita que Aproveita que ainda dá Como eu falei Aproveita que ainda dá Ainda dá Tem como Fecharam o impenso de jornalismo Censuraram o Jovem Pan Censuraram o Brasil Paralelo Daqui a pouco vão fechar editoras E começar a queimar livro Que nem uma galera revolucionária Lá na Alemanha Na década de 40 Compre Compre e leia Enquanto ainda dá tempo Enquanto ainda dá tempo É porque Se for para o lado Se for para a banda de lá Nós vamos viver um inferno E o pessoal que apoia Essa desgraceira Vai pegar Suas malinhas Vai embora E a gente vai ficar aqui No quinto dos infernos Segunda parte Do sumário Como se deu a ruptura Entre a religião antiga e a nova Movimento anticlerical Sobre a constituinte Movimento anticlerical Sobre a legislativa Isso aí Tese de doutorado Sorbonne Agora você vai me dizer Que isso não tem valor acadêmico Filho Diz aí Leia enquanto dá tempo Eu estou muito apreensivo Com essa Essa desgraça toda Porque enfim Se a gente for para um lado É uma passagem só Dida para o inferno Velho Estou muito preocupado Enfim Até a próxima gravação Chegando mais livros Eu mando mais livros Para você Desculpa a bagunça Que é atrás Eu ainda não tenho Consegui terminar Aqui A biblioteca Porque aqui Se a galera lá Não ganhar Aqui no futuro Vai ficar E dói Entendeu Então se a galera ganhar Aqui aí meu filho Aí só Deus sabe O que vai acontecer Na verdade Quem estudou um pouquinho De revolução Sabe exatamente O que vai acontecer Só vai ficar Os amigos deles Enfim O que discorda deles Vai para vala Não vai para val rala Vai para vala mesmo Porque é o que a revolução Sempre faz O desgraceiro Então Beijo Até a próxima Leia o contraditório Busca o outro lado Da moeda Enquanto dá Presta atenção Velho Presta atenção Né Você vai acreditar No maluco Que está te vendendo Terreno no céu Pelo amor de Deus Vai contratar Um pedreiro Que passou 14 anos Que não terminou O raio da pontezinha Aí vai trocar ele Pelo maluco Que terminou a ponte Pelo pedreiro Que terminou a ponte Em 4 anos Pelo amor de Deus Né gente Vamos ver o negócio desse Aí fala palavrão Ah Oh meu Deus Você passou a vida Vendo Faustão Falar palavrão O domingo inteiro Ninguém reclamava disso Pelo amor de Deus Vamos lá Nem queria falar disso não Mas enfim Estou Ah meio complicado Esse negócio Enfim Vamos tocar fogo Vamos ver o negócio Vamos lá Vamos ver o negócio